E hoje eu vou apresentar para você o Awei T36, um fone Bluetooth que está custando menos de R$70, pelo menos hoje que estou gravando esse vídeo, e este aqui é um fone que me surpreendeu pela qualidade que oferece em relação ao seu preço. Por menos de R$70 você vai ter um fone com boa duração de bateria, um design muito bonito, controle por touch muito completo e responsivo, inclusive é um dos melhores que eu já testei, entre várias outras características que vão te impressionar. E fica tranquilo, porque apesar da Awei não ser muito conhecida aqui no Brasil, ela já está nesse mercado há mais de 10 anos e é super reconhecida lá na China, e justamente por fazer bons produtos por um valor muito atrativo. Então se você está à procura de um fone custo-benefício, fica aí comigo até o final do vídeo. E começando aqui pela sua caixa, temos a marcação do modelo, aqui nós podemos ver uma foto da case e dos fones, e aqui temos algumas de suas características. Na parte traseira vamos ter algumas especificações, temos as especificações em chinês, tailandês, árabe, e aqui no lateral temos em inglês, italiano e espanhol. Só ficou faltando aí o português, né? Mas vamos aqui diretamente ao unboxing, abrindo a caixa o que vamos ter, outra caixinha aqui preta, onde vamos ter aqui o manual, e eles abordam tudo de forma bem detalhada aqui, mas durante o vídeo eu vou abordar todos esses temas de maneira mais simplificada para vocês. Então vamos deixar o manual de lado, e depois vamos ter aqui o cabo de carregamento, deixa eu só tirar ele desse plastiquinho, se eu conseguir, não está fácil. E aqui está, cabinho de carregamento USB tipo C, e ainda bem que já temos esse padrão de carregamento, que é muito melhor comparado ao micro USB, e é muito bom ouvir isso aqui, mesmo se tratando de um fone bem barato. E por último vamos ter aqui a case, também vem embalada aqui nesse plastiquinho, já vou retirar ela. Os fones já vêm aqui dentro, e ela conta com a construção toda em plástico. Nessa cor preto brilhante, que foi a que eu escolhi, mas você também consegue comprar a sua case e os seus fones aí na cor branca, aqui na parte de cima temos a logo da Huawei, e aqui nessa lateral temos a entrada USB tipo C. Sem nenhum outro detalhe, e nenhuma lateral, então o design é bem minimalista, dando um ar aí de elegância ao produto. A única coisa que você deve se atentar, é que esse preto brilhante é muito suscetível a riscos e também a marcas de dedo, e vejam que a case é bem compacta, o que facilita para transportar os fones quando você for sair de casa, sem contar que ela também é muito leve. Cada fone pesa aqui apenas 3 gramas, e a case pesa 30 gramas, totalizando aqui 36 gramas. E aqui dentro da case, basicamente o que vamos ter aqui são os fones, e olhando ainda mais de perto, vocês conseguem ver ali algumas especificações, e aqui ao lado algumas certificações. Já sua tampa é magnética, então ela não vai ficar abrindo sozinha, e o mesmo aqui acontece com os fones. Mesmo com a tampa aberta, se eu ficar aqui chacoalhando, os fones não vão cair. Deu para ver que eles ficam aqui bem firmes por conta dos seus imãs. E as primeiras vezes que você vai abrir aqui a case, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, mas após algumas tentativas aqui, você já pega o jeito. E antes que alguém me pergunte, eu estou deixando o link de onde você pode comprar o seu fone, aí na descrição. É a loja oficial da Awei, eles têm cedo o prêmio lá no AliExpress, sem contar que são mais de 200 mil seguidores, e várias avaliações super positivas. Então você pode comprar o seu fone sem medo. E agora retirando aqui os fones de dentro da case, vejam que eles vêm com essa proteção aqui no contato de carregamento, justamente para evitar que eles venham carregando todo o caminho lá da China até aqui. Então já vamos aproveitar e retirar aqui os dois. Retirei do outro lado também. Vamos ficar aqui apenas com um na mão, vai ser mais fácil para vocês visualizarem. E logo atrás aqui dos pontinhos de carregamento do outro lado, vamos ter aqui nesse pontinho o seu microfone, e também o local onde se acendem os leds do fone. E aqui nessa área onde se encontra esse friso, é a área touch do fone, por onde você consegue controlar várias funções do seu smartphone, e já irei explicar em detalhes como você pode usar. E a construção do fone é toda em plástico, mas de ótima qualidade. E vejam só como que o fone é pequenininho. E assim, algo que eu gosto muito nele, é que a sua haste também não é muito grande. E o fato dela ser aqui um pouco menor, particularmente me agrada bastante. E eu não sei vocês, mas eu considero três pontos os mais importantes quando falamos em fones Bluetooth. E estes são qualidade sonora, conforto e bateria. Então já vamos começar falando por esses fatores mais importantes. Mas fica tranquilo, porque ainda vou falar sobre várias outras coisas, como o delay, como conectar, qualidade do microfone e muitas outras coisas. E se você gosta de vídeos assim nesse estilo, não esquece, deixa aí aquele like e também se inscreve no canal. Cada fone conta com uma bateria de 45 mAh, o que vai te oferecer uma duração de cerca de 4 ou 5 horas, caso você utilize eles com volume médio de 60 ou 70%. Então saiba disso. A duração vai variar bastante conforme a sua intensidade de uso e o nível de volume que você está usando nos fones. E quando você terminar de usar os seus fones, você vai guardar eles aqui dentro da case. Já que a case serve como power bank, então ela vai começar a recarregá-los. E por contar com uma bateria de 350 mAh, ela consegue carregar seus fones completamente cerca de 3 ou 4 vezes. Então pelo tamanho e pela faixa de preço, temos aqui uma ótima autonomia. E você sabe que seus fones estão carregando, porque eles irão acender um LED vermelho. E quando eles estão carregados, os LEDs se apagam. Já a case, quando ela está carregando, o seu LED fica piscando. E assim que ela está carregada, o LED para de piscar. E algo que você deve se atentar é de não utilizar carregadores turbo ou com a voltagem muito elevada, porque eles podem acabar danificando a bateria da sua case. O recomendado é que você use um carregador assim como esse, de 5 volts e 1 ampere. Ou você ainda pode conectar o cabo USB diretamente em algum dispositivo, como um computador. E quanto a tempo de carregamento, os fones demoram cerca de 1 hora e 15, 1 hora e meia para carregar completamente, enquanto a case demora cerca de 2 horas. E agora vamos falar de qualidade sonora. Com esses fones você vai ter um nível de volume ok. Não é nem aquele volume que vai te deixar surdo e também não é muito baixinho. É bem equilibrado. E assim como a maioria dos fones semi-intraliculares, os fones aí sem borrachinhas, ele fica devendo em relação aos graves. Mas o que me surpreendeu, mesmo com ele faltando graves, é que ele é melhor do que a maioria dos fones semi-intraliculares que eu já testei. Até mesmo que alguns mais caros. Mas repito, não espere ter aqui aqueles gravizões na sua música. Mesmo sendo melhores do que muitos outros, ele fica devendo muito nesse quesito. E outra coisa, mesmo usando os fones com volume no máximo, eu achei que o som não fica distorcido. Quanto ao encaixe no ouvido, é sempre aquela mesma questão. De um lado nós temos as pessoas que gostam dos fones com borrachinhas. E do outro lado, as pessoas que odeiam os fones com borrachinha e que preferem os fones no estilo do A836. E sinceramente, pro meu ouvido, os fones com borrachinhas ou intra-auliculares são os que se encaixam melhor. Mas apesar disso, o A836 se encaixou bem e ficou muito firme. Mesmo tentando aí bastante, os fones não caíram. E isso é muito bom pra você que deseja fazer atividades físicas com o fone. E falando nisso, eles contam com a certificação IPX4. O que significa que eles são resistentes à água e também ao suor. Mas não vai abusar também, não vai dar mergulhar com os fones numa piscina. E quanto ao seu isolamento, mesmo com os fones no ouvido, você continua escutando o que está acontecendo ao seu redor. O que é completamente normal para os fones semi-intra-auliculares. Como eles não contam com borrachinhas, eles não vedam toda a entrada do seu ouvido. Mas isso está longe de ser um ponto negativo. Várias pessoas gostam aí de não ficarem surdas enquanto estão usando os fones. Show, Gustavo! Mas eu consigo conectar os fones a qualquer dispositivo? E sim, eles são compatíveis com Android, iOS ou qualquer outro dispositivo que tenha Bluetooth como o meu computador. E para fazer essa conexão, ele vem aqui com Bluetooth atualizado na versão 5.1. O que vai te oferecer uma conexão que se mantém mais estável e também que consome menos bateria. E lembrando que você pode ficar até uma distância máxima de 10 metros do aparelho ao qual você se conectou. Então digamos que eu me conectei aqui ao meu computador. Eu posso ficar até 10 metros dele. Mas essa distância é caso não tenha nenhum obstáculo entre os dois. Digamos que tenha uma parede entre o meu fone e o meu computador. Aí essa distância vai cair um pouco, para cerca de 7 ou 8 metros, por exemplo. E para conectar os fones ao seu smartphone, vocês vão ver que é muito simples. Basta retirar aqui os dois lados da case, deixar a case de lado. E aí você já pode ativar aqui o seu Bluetooth. E não se esqueça de tirar as proteções azuis aqui do ponto de contato do carregamento. Caso contrário, quando você retirar o fone aí da sua case, ele não vai ligar automaticamente. E aí você vai ter que ligar ele manualmente. Para ligá-lo manualmente, basta ficar segurado aqui no touch por cerca de 3 segundos. E a assistente vai falar Power On. Então se você estiver com ele no ouvido, você vai escutar. Mas com os fones ligados e também o Bluetooth ativado, você vai descer até dispositivos disponíveis. E já apareceu aqui o Huawei T36. Aí é só apertar em cima, confirmar aqui o pedido de pareamento. E se você subir até aqui em cima, você vai ver que você já está conectado para chamadas e áudio. E você ainda consegue ver a porcentagem de bateria dos fones. No meu caso, tem ali 80% de bateria restante. E agora que você conectou, já era. Assim que você guardar os fones na sua case, eles já vão se desconectar automaticamente. Basta guardar alguns segundos. Vejam só como foi bem rápido. E para conectar novamente, é a mesma coisa. Basta abrir a case, retirei aqui os fones, aguardo alguns segundos. E eles já vão se conectar automaticamente. Aí está. Esta opção de emparelhamento automático é muito legal. E saiba que você também pode usar apenas um lado de cada vez. Então eles funcionam de forma independente. Você pode sim deixar um lado guardado aqui dentro da sua case. Enquanto você utiliza o outro lado. E isso é bom porque é como se você tivesse o dobro de bateria. Então você vai ter autonomia de um fone. Quando ele acabar a bateria, você pode simplesmente guardar ele. Pegar o outro e continuar usando. E aproveitando que já estamos conectados. Quanto ao seu delay. Assistindo vídeos, por exemplo. Você não vai ter atraso no áudio. Mas agora para jogos. Ele é igual a maioria dos fones bluetooth. Você tem sim um pequeno delay. E isso pode te atrapalhar. Principalmente em jogos de tiro. Então caso você queira jogar. Recomendo que você compre algum fone com cabo. Assim como esses baratinhos. Que vem aí junto com alguns celulares. Ou que você encontra aí por um real. Dois reais no camelô. Ou se você quiser. Você também pode usar algum fone bluetooth. Que permita que você coloque um cabo nele. Como é o caso aqui do meu Anker Q30. Ou se você realmente quer um fone TWS. Para jogar. Aí recomendo que você compre algum fone bluetooth. Com o modo gamer. Como é o caso do QCY-T13. Com o modo gamer ativado. O delay fica praticamente imperceptível. E para você que queria saber. A qualidade do microfone do A836. Este áudio já está sendo capturado. Diretamente por ele. E lembrando. Este é o áudio 100% original. Sem nenhum tipo de tratamento. Estou capturando agora mesmo. Aqui pelo meu smartphone. E sinceramente. Eu achei uma boa qualidade. Pela sua faixa de preço. E você. O que achou? Deixa aí nos comentários. E vamos lá agora. Ver as funções do seu touch. Com o toque aqui do lado direito. Você vai pausar ou despausar as suas faixas. E o mesmo acontece aqui do lado esquerdo. Mas agora. Se você der dois toques. Aqui do lado direito. Você vai pular para a sua próxima faixa. Vejam que ele já trocou aqui. E com dois toques. Aqui do lado esquerdo. Você vai voltar para a faixa anterior. Também já funcionou. Caso você dê três toques. Em qualquer um dos lados. Você vai chamar a sua assistente virtual. Então vamos lá. Um, dois, três. Vai ser a Google Assistente. Para você que tem Android. E a Siri. Para você que tem um iPhone. Vejam só. Aqui também já abriu. Deixa eu fechar aqui. E agora. O mais legal de tudo. E sério galera. Essa é uma função que eu só vi neste fone. E olha que eu já testei vários e vários fones aqui no canal. Este aqui é um dos fones com os controles por toque mais completos que você vai ver. Você tem aqui o controlador de volume. Então se você ficar segurado aqui do lado direito. No seu touch. Você vai ver que você vai aumentando o volume. Vejam só. O volume já está no máximo. E se você ficar segurado aqui do lado esquerdo. Você vai abaixar o volume. Vejam aí. Volume no mínimo. Então assim. O seu controle de volume. É o melhor que você poderia encontrar em um fone Bluetooth. Porque em outros fones geralmente eles colocam lá. Por exemplo. Há dois toques para aumentar o volume. Então você tem que ficar dois toques. Dois toques. Dois toques. Você dá aqui quase 100 toques para deixar o volume no máximo. E isso com o fone no ouvido é pior ainda. E com esse não. Segurou aqui no touch. Aguarda alguns segundinhos. E está lá. Você já aumentou um montão o volume. Já deixou abaixar aqui o volume novamente. Porque ainda temos algumas outras funções. Se você estiver recebendo uma chamada com um toque. Você vai atender essa chamada. E com outro toque. Você encerra a chamada que já estava em andamento. E se alguém te ligar e você quiser recusar essa ligação. Basta dar aqui dois toques. E as minhas considerações finais. Após esse review completo. É que este aqui é um fone que com certeza vale muito a pena. Até os R$70 com certeza ele é o meu preferido. Mas agora se o seu orçamento for um pouquinho maior. Ali na casa dos R$100 ou R$110. Você também consegue encontrar algumas boas opções. Como o próprio QCY-T13 que já citei aqui durante o vídeo. Mas agora por R$70 dificilmente você vai conseguir encontrar um fone melhor do que esse. E não esqueça de comentar o que você achou do A836. Porque a sua opinião é muito importante. E também estou deixando na descrição links de compra confiáveis. E com os melhores preços para o seu A836. E também estou deixando aí links de outros vídeos que podem ser do seu interesse. E basicamente esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Eu já vou indo por aqui. Valeu galera e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.